Olha só o que aconteceu com esse garoto. O garoto tava andando numa bicicleta, eu vou pedir o vídeo, pode pôr o vídeo aí? O garoto tava andando numa bicicleta, que na verdade não era uma bicicleta, é meia bicicleta. Tava faltando um monte de peça, não tinha pneu, pode colocar o vídeo pra gente mostrar pra você? E aí, os policiais militares perceberam aquilo lá, e aí começaram então a de longe acompanhar. E aí eles abordaram esse menino, né? Conversaram com esse menino. E o Cajão tá aqui do meu lado, veio de lá, gentilmente, hoje em dia da folga, atendendo a gente do Cidade Alerta. Meu irmão, que momento foi esse aí? Por que que vocês pararam ele? Vocês perceberam quando que essa bicicleta tava nessa situação? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, o Vê. Nossa, foi assim, na verdade, eu pedi pro motorista Danilo filmar a situação, porque ele tava muito alegre naquele caco de bicicleta, né? Não tinha pneu, não tinha freio, não tinha... tava no aro, mas a alegria do menino, achei tão bacana, assim, filma que eu vou mostrar isso pro meu filho. O que me chamou atenção foi a alegria do menino, sem ter nada, né? Aquela coisa bem simples, bem básica, entendeu? E naquela alegria gigantesca, que eu falei, filma que eu vou mostrar isso pro meu filho. Aí eu pedi pra ele, inclusive, pra me dar a bicicleta, sabe o que ele fez? Pode levar. Ainda me deu o caco de bicicleta dele, né? E aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa, vamos levar pra consertar a bicicleta do menino. Só que o valor do conserto, ele compraria duas bicicletas. Aí o Danilo teve a ideia de entrar no classificado, né? E... e comprar uma bicicleta usada. E nós encontramos, inclusive, aí a corrente do bem já entrou com outro elo. A menina da... que tava vendendo a bicicleta, ela deu um desconto, inclusive. Porque eu mostrei a filmagem pro menino que a gente ia mandar, o Lucas, né? Lá de Jatayu, um abraço, Lucas. Que Deus te abençoe sempre. E aí, ela se comoveu com a situação, deu um desconto e falou assim, ó, eu tô dando desconto, que é a minha contribuição pra esse menino. Eu achei isso aí maravilhoso. Agora deixa eu chamar o outro vídeo lá. Põe o outro vídeo aí do momento que ele chega com a bicicleta. Vocês voltaram lá à noite. Esse vídeo aí é o vídeo que vocês levam a bicicleta, queriam arrumar, não dava pra arrumar porque ficava mais caro. Agora tem um outro vídeo. Esse vídeo aí é o vídeo que vocês voltaram lá. Isso, exatamente. Pode ver que tá bem tarde já, né? Que a gente tava pesquisando as bicicletas pra poder levar uma bicicleta boa pra ele, inclusive. E aí, quando nós chegamos lá, ele teve uma surpresa, que ele achou que a gente não iria mais lá. Inclusive, eu falei com ele, ó, só, a sua bicicleta, ela já não presta mais, porque ficou muito caro. Mas eu trouxe uma surpresa pra você. Quando ele viu a bicicleta, camarada, tem coisas no mundo que não tem preço. Isso aí é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Você vê no olho de uma criança a alegria, cara, pra uma coisa tão simples, que a gente vê tanto jovem, que os pais fazem tudo e não valorizam nada. Aí você vê uma criança daquada ali, que com nada ele valorizou tudo. Parabéns, meu irmão. Então, assim, é excepcional. Eu fico muito alegre, muito feliz de ver que existe a corrente do bem. Inclusive, quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu peguei um Uber. Esse vídeo viralizou, porque eu não imaginava que ia acontecer isso. Porque o Danilo, que trabalha comigo como motorista lá, mandou pros grupos das reportagens de Jatai, né? E parece que explodiu na internet, que a internet tem esse poder de explodir as coisas. E aí o cara do bem não te cobrou a corrida? Impressionante. Ele viu o vídeo e falou assim, ó, você é o rapaz lá da bicicleta que doa pro menino. Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, ó, a sua viagem já tá paga. Rapaz, que maravilha. Eu não quero ver, ó. É só que eu sou da televisão, o povo cobra dobrado, meu irmão. O povo cobra dobrado. Agora, peraí, chama aí. Cadê os meninos? Chega aqui, ó. Vem cá, nosso Júnior. Vem cá. Ele fez isso pra dar exemplo pros filhos. Fica aqui, meu filho. Quanto mais os meninos tem? Moço, fez 14 anos agora. 14 anos. Cadê a Maria? Maria é fã da Silvie? Essa é a fã da Silvie? Fã da Silvie. Ele fez pra dar exemplo pros filhos. Tá? E agora, esse vídeo caiu aí na rede social, todo mundo ganhou. Essa aqui diz que quer ser a Silvie aí quando crescer. Esse aqui só tem 10 anos, tá maior do que eu. É 10 ou 14? 14. 14 anos. Aprendeu agora, né, meu filho? Parabéns, viu, Cajão? Parabéns pra você, toda a equipe. E fala pro cara do Ubi, não cobra de mim não, meu filho, pra me ajudar. Tá bom? Mas foi coincidência. É que eu sempre procuro, inclusive a gente já falou sobre isso, de aumentar o bem. Isso. Nós somos zelos. Se a gente for juntando zelos, a corrente vai aumentando. E automaticamente, inclusive, esse menino, o Lucas, teve uma situação muito bacana. Várias pessoas mandaram mensagem pra mim, porque é uma família muito humilde. Então, assim, as pessoas humildes, tudo que você fizer por eles, o mínimo... E aí o pessoal agora vai ajudar. Exatamente. E já recebeu uma bicicleta nova. Uma bicicleta nova. Já recebeu outras coisas também lá, que o pessoal de próprio Jatai se mobilizou. Porque, assim, as pessoas moram no local, mas muitas das vezes, são pessoas invisíveis. Aí, na realidade, nós temos visibilidade e é uma pessoa do bem. Ai, velho, adorei. Parabéns. Inclusive, nós conseguimos, só hoje, cinco cestas básicas pra eles. Cinco cestas básicas. Parabéns, Silvio. Parabéns pra você, pra sua família. Aprendeu com o paizão. Só pra encerrar aqui, Silvio. Cajão é um cara que eu já conheço há muito tempo. Meu amigo pessoal. Atleta corredor. Eu não vou contar agora, mas um cara tentou correr dele. Conseguiu? Ele correu atrás do cara e prendeu, né, Cajão? Tá preso o cara. Parabéns. Tá guardado. Graças a Deus, menos um pra perturbar a sociedade de bem. Menos um, subi é com você.